Música Gravando Som, som, testando um, dois, três Caraca velho, eu tô três semanas sem gravar vídeo, meu Deus do céu Agora eu tenho que fazer minha intro Tá, tá, só fazer minha intro Caraca velho, me esquece como é que é minha intro, meu Deus do céu Caraca, o que que eu vou falar pra galera? Não, 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 calma aí Ah tá, lembrei, lembrei, lembrei Eu acho que é assim Fala galera aí Caraca, vai me dar uma acreditância logo agora? Meu Deus do céu, não Calma aí, calma aí, eu vou tentar de novo Vamos lá TG, você consegue Fala galera aí do YouTube, beleza? TG, eu é a Craft Kid, pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez, tô aqui com mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte galera Eu devo muitas desculpas aí pra vocês galera Por eu não tá postando vídeo normalmente aqui pra vocês aqui pro canal galera Mas é porque eu tenho motivo galera Bom, eu arrumei um computador novo aqui galera Um computador um pouco melhor do que o meu antigo, né? Pra gravar vídeo aqui pra vocês Aí eu fui lá, né? Eu passei pra ele todos os programas, né? Que eu tinha no meu computador antigo Que eu preciso, né? Pra gravar vídeo pra vocês, pra mandar pra vocês, né? Aqui pro canal Aí galera, eu fui conectar meu headset nele Eu percebi que ele tinha apenas uma entrada galera Que no caso era a entrada pra fone, né? Aí eu tava pesquisando na internet galera Uma maneira de conectar meu microfone do headset Aí eu descobri que o modelo desse computador que eu tinha Tinha comprado galera É... A entrada dele só dava pra conectar fone de ouvido de celular normal, né? Não tem esse fone assim que a gente conecta no celular Esse fone com o microfone que a gente fala e tal Então, só dava pra conectar esse, né? Aí eu fiquei desesperado, é claro Aí eu igual fiquei pensando Todo esse tempo Uma forma, né? De eu poder gravar vídeo pra vocês Porque o... O canal não poderia ficar sem vídeo, né? É... Essa semana passada A gente só teve só um vídeo galera Pra vocês terem ideia Um vídeo que foi... Que foi da série que eu fiz junto com o Mano Kaisy, né? De sobrevivendo em dupla Só que aquele vídeo eu já tinha gravado há... Há várias semanas atrás, né? E eu tinha mandado pra vocês Que já tinha salvo na memória do computador, né? Aí pra ela não ficar sem vídeo Eu postei aquele vídeo E bom galera Eu peço muitas desculpas aí pra vocês Agora eu achei uma solução, né? Agora o que eu tô fazendo é o seguinte Eu tô gravando... Eu tô gravando esse vídeo pelo meu computador novo, né? E gravando o áudio com o meu computador antigo Aí na edição eu vou juntar tudo pra vocês E vai ficar uma maravilha Que nem tá sendo agora, né? Tá sendo reproduzido agora E é basicamente isso galera E eu espero que entenda, tá galera? Mil desculpas, mil desculpas mesmo Eu ainda vou tentar achar um jeito, né? De consertar isso E tentar... Sei lá, vai conectar o meu headset no meu computador novo, né? Pra ficar uma coisa certa, organizada E é basicamente isso Enquanto eu não consigo vai ter que ser assim, né? Aí depois eu vou ter que transferir o áudio do SuperC antigo Pro novo Pra juntar no vídeo e tal Mas enfim galera Vamos pro que interessa agora, né? Que é a volta dessa incrível série, galera Uhul! A nossa série de Skyblock com a mod, né galera? E espero que gostem Bom galera, vamos iniciar a nossa série aqui novamente, né? Caraca, velho Mano, o que é que eu tava fazendo aqui, galera? Caraca, velho Eu nem me lembro mais o... O que eu ia fazer, velho O objetivo Meu Deus do céu Mas enfim, galera Tá Deixa eu pensar aqui, né? Ah, lembrei, lembrei Eu acho que a gente tava expandindo a nossa ilha aqui, galera De boa Então eu vou continuar expandindo ela, né? Tá, vou... Aqui já tem live aqui já no inventário Caraca, velho Meu Deus do céu Quanto tempo que eu não... Que eu não volto a gravar Eu acho que tem umas três semanas, galera Ou mais ou menos, né? Que isso Pra vocês não... Não pareceu porque... Pô, porque eu tava mandando os vídeos que já tava salvo antes, né? É... Semana retrasada a gente tivemos só dois vídeos e... E semana passada tivemos um, né? Mas eu juro pra vocês que eu vou tentar normalizar isso, ok galera? Vamos ter vídeo agora quase todo dia, né? Assim como era antes Pelo menos quatro vídeos por semana a gente vai ter, galera Pelo menos Ok, galera? E é basicamente isso Vamos lá, né? Tá Aqui Ah, eu vou pegar essa linha aqui, galera Que vai ajudar a gente também Essa linha aqui vai ajudar, ó Que eu tenho que continuar desmatando essa árvore aqui Ah, galera E eu peço seu like também Que você se inscreva no canal Pra tá me ajudando aqui na divulgação, tá, galera? Pra volta aqui do canal, né? Que eu tô muito feliz aqui De tá voltando a gravar vídeo pra você, galera Que isso é uma das coisas que eu mais gosto, né? De fazer na minha vida E é basicamente isso, né? Tá, eu acho que já é o suficiente já, galera O que eu queria fazer era outra peneira Ah, galera E uma coisa que eu descobri também É que eu sou burro pra caramba E isso não é novidade, né? Mas beleza A gente descobri que pra plantação nascer, galera Tem que ter pelo menos uma terra do lado, galera Assim, ó Tá vendo aqui, ó? Que nem essa abóbora que nasceu Tipo, você planta a raiz dela Aí, tipo, aí a raiz vai fazer a abóbora Ou a melancia que crescer é pro lado, né? Eu achava que era em cima dela Mas é basicamente isso Tá, a gente pega essa abóbora aqui Beleza? Aí, se eu não me engano Se passar um tempo, vai nascer outra dela Essa mesma raiz, galera Eu achei isso muito bom, né? Muito legal Ah, e também eu vou colocar Eu vou tirar essa dust daqui E eu vou colocar aqui do lado Essa semente aqui de melancia Sei lá Eu acho que isso aqui é a semente de melancia, né? Nem me lembro mais Tanto tempo sem jogar Minecraft, galera Que eu tô ficando meio louco Mas, bom, é basicamente isso, né? E tá, eu vou continuar expandindo Nossa aí aqui De boa De boa na lagoa Tranquilo como skill Suave na nave Eu lembro que eu falava muito isso nessa série Mas, beleza, né? A gente pode aqui expandir de boa Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá Nossa, não acaba, não? Ah, acabou Beleza A minha ideia, galera Era expandir bastante isso aqui E fazer, tipo, uma fazendinha aqui, ó De boa E fazer uma área Uma área pra Pra spawnar bichos também, né? Só que pra isso A gente vai precisar fazer mais dirt Cadê? Ahn Caraca, não tem muita muda de carvalho Pra gente poder fazer dirt A gente tem que ter muda de carvalho, galera Ou então folha, se eu não me engano Ah, não Eu acho que folha é só no É, só no modo X Nilo 2 Tá Então, galera Eu vou pegar essa varinha da sorte aqui, né? Eu vou continuar desmatando isso aqui Pra vai pegar nessa bermuda, galera Pra poder Pra Poder colocar no barril Meu Deus Não acredito que eu matei Nossa, galera Eu tô muito, mas muito, mas muito ruim nesse joguinho mesmo Meu Deus do céu Eu esqueci de segurar o shift, galera Caraca Eu perdi todos os meus itens Meu Deus do céu Caraca, velho Desculpa aí, galera Eu tô muito, mas muito, mas muito noob mesmo aqui no Minecraft Ah, mas beleza, né? Tá A gente precisa de coisa pra fazer Vou pegar esse machado aqui Essa picareta Beleza de boa Caraca, eu não tenho pedra, velho Caraca, eu não tenho pedra Meu Deus Não acredito nisso Eu não tinha um gerador de lava por aqui? Caraca, velho Se eu não me engano, tinha um gerador de lava Onde foi parar? Caraca, velho Que doideira Mas enfim, galera Eu vou continuar desmatando aquela árvore ali, né? Vou fazer mais stick aqui No próximo episódio eu tento fazer a nossa ferramenta novamente, né? Caraca, velho Eu sou muito burro Eu esqueci aqui Pega, pega, pega É pra craftar, rapaz Isso Vou craftar logo dois Aqui, de boa Beleza Craftei dois aqui E... E vou continuar desmatando essa árvore Hum, já tá escuro, galera Eu acho que eu vou dormir antes E amanhã a gente continua isso Tá, beleza De boa Vamos dormir aqui, né? E... Boa noite Tá, o problema é essa chuva que não passa, né? Isso Só foi eu falar que ela passou aqui Ótimo E bom Tá, vamos continuar desmatando essa árvore aqui De boa Tá, beleza Beleza De boa Na lagoa Tranquilo Agora eu vou andar aqui no shift, galera Eu não vou fazer mais a burrice pra... Pra não cair lá de novo, né? E beleza Vamos tirando aqui as coisinhas Ótimo Tá, beleza Vamos tirar aqui Beleza Opa E bom, galera Vamos continuar tirando aqui, né? Caraca, velho Vai, vai Dropa, dropa, dropa Poxa, tá vindo pouca muda, galera Caraca Tá vindo muita pouca muda Meu Deus Ah, muita pouca muda Falei muito correto agora Mas enfim Vamos tirando aqui de boa Opa Mais uma maçã Já conseguimos duas maçãs aqui já, galera De boa Beleza, né? Opa Vamos tirar aqui Tirando aqui de boa Beleza, 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 beleza Poxa, só sete muda Precisava demais Caraca, velho Calma aí Galera, se você se engano Eu tinha minérios no baú também, né? Acabei de lembrar agora Pra gente fazer ferro e tal Caraca, perdi a maçã Beleza Poxa, não tá querendo dropar nenhuma muda mais, galera? Caraca Tá, eu vou pegar essa madeira aqui Eu acho que eu vou pegar essa madeira aqui Pra continuar expandindo essa ilha, né? Porque eu fui burde e morri E perdi todas as deslebs que eu tinha feito Beleza Vem aqui, né? Com isso aqui eu tiro Tá, beleza Opa Hum, caiu outra muda Mas enfim, galera Tá, eu acho que eu vou Fazer mais deslebs Pra continuar expandindo Aqui de boa Caraca, velho Eu dei muito mole de ter De ter morrido, velho Caraca, mano Tá Eu vou pegar mais uma deslebs aqui De boa Vai, espalha Espalha, beleza Aqui Eu acho que 30 já dá pra Pra dar uma expandida de boa aqui Colocando assim, ó Pá, 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 pá Beleza Eu vou tentar chegar um pouco mais longe, galera Que isso aqui Quer saber, galera? Acho que eu vou tentar fazer isso aqui offline E já vou fazer a plantaçãozinha Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Eu só vou terminar essa parte aqui E eu vou encerrar esse vídeo por aqui Pra não ficar tão longo, tá, galera? Mais uma vez eu peço desculpas aí Pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeos aqui no canal Mas eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou estar aqui normalmente Postando pelo menos 4 vídeos por semana Um vídeo por dia E é basicamente isso Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta E, galera Uma coisa que eu quero avisar pra vocês também Eu não vou postar mais vídeos Às uma da tarde, não Agora vai ser Vai ser Na parte da tarde agora Entre as 5 da tarde E as Sei lá Às 10 da noite Ou 8 da noite Entre esses horários Entre as 5 da tarde E as 10 da noite Ok, galera? Então Não percam É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui! Obrigado por ter assistido o vídeo